E aí, o que você tem pra dizer nesse momento, depois de duas eleições e que se sagra agora presidente? Uma eleição difícil, como tinha que ser, porque nós estamos propondo uma ruptura do modelo que sempre teve aqui nos últimos anos na UAB Tocantins. E toda ruptura, ela realmente é muito difícil de acontecer. Foi muito suor, literalmente muito suor, muita lágrima, mas a gente conseguiu e vamos revolucionar a advocacia Tocantins a partir de ano de 2019. Primeiras ações em 2019. Trazer a advocacia pra dentro da UAB. Aqui não é lugar de suor. A advocacia vai estar presente aqui em cada ato, em cada evento, em cada decisão da UAB Tocantins.